Fala meus amigos da Forte Carreta, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar Esse Cider que era de bebida Padrão Ambev, do jeito que vocês conhecem A gente transformou ele pra um cliente Um Cider Uco E eu vou mostrar os passo a passo Depois eu vou mostrar um de bebida pra vocês E como era e como ficou Fica até o final aí Começando aqui, ele é um Cider Vanderlei 2019 Randão Os pneus já estão aqui colocados Do cliente, o primeiro eixo de rala Os outros dois Suspensão normal de mola Contando só com um suspensor no primeiro eixo Agora eu vou mostrar Um detalhe que nós fizemos Aqui Vou chegar mais longe Pra vocês verem A gente teve que erguer Eu vou mostrar mais na parte da frente Que é mais notável Porque a tampa a gente pegou Em periça Ergui ele Porque vocês sabem O Cider O Cider de bebida Ele é muito baixo Contar vai com 2,50 de altura A gente deixou ele com 2,80 De vão de porta Vou abrir ele aqui Pra vocês verem como ficou novo Qual que é o procedimento Olha aqui Primeiramente A gente tem que arrancar a coluna Do meio A costela Que a gente chama aqui Instalamos esse assoalho novo De chapa xadrez Porque o assoalho Do Cider De bebida Ele é diferente Tivemos que colocar Todas as colunas E réguas Porque ele não contava Com as colunas e réguas Porque o Cider de bebida Não vem E alteramos o trilho Lá em cima Pra correr Tanto a régua Quanto a coluna Agora eu vou mostrar Pra vocês Lá na frente Como que a gente ergueu Serviços Como a gente fica Muita gente tem dúvida Pessoal A gente ergue A parte da frente Aqui Vocês podem perceber A emenda Fica um serviço De primeira Extremamente Discreto Muito bom Esse cliente preferiu Colocar o kit novo De lona Que aí a carreta Ficou Vou dar um Passo pra trás Pra vocês verem Como que ficou A carreta E agora Vou mostrar lá Pra vocês Como era Ela não conta Com porta Traseira Carregamento É só lateral A antiga A de bebida Vou mostrar pra vocês O antes e o depois Pessoal Aqui eu tenho Duas unidades Pra vocês verem Como era Ela é baixa Dá pra ver Vou lá atrás Pra vocês verem Que ela não Vou abrir uma lona Aqui Tá vendo A lona Tem que trocar Não adianta Vanderlei E ela não conta Com a Com a tampa Traseira Dá pra ver Que ela é baixa Entendeu Tá vendo Tampa traseira Não tem Então a gente Instala a tampa Ergue Troca o assoalho Fica zero Sai Entendeu E tira a coluna Aquela coluna Quem tiver interesse Insider Vanderlei A gente entrega Ele praticamente Zerado Aqui Temos aí Mais duas unidades De baú Esse é 2017 Aquilo é um pouquinho Mais novo Valeu gente